Passa! 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 Pega a porta! Pura ali, ó! Pronta pra cima! Deixe-me ficar no meu lado! 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 Pega na tela! Pega na tela! Pega na tela lá lá! Cristian Pene vai em Jiu Jitsu! Cristian Pene vai ao fódio! Passa de novo! Passa de novo! Passa de novo! Vamos lá! Kelly! Tem que sair agora! Bolsonaro! Próximo! Deixa isso aqui! Esse aqui é seu passagem! É sua! Essa é sua passagem! Ele... Bate! Obrigado. 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 Obrigado.